Sempre. Primeiro que você tem essa coisa física de você tirar tudo que você gravou de uma maneira artesanal dentro de um lugarzinho lá no estúdio do Júnior, que tem aquela... é ali, um lugarzinho bem... o aconchego, né? E aí você vai pra uma outra sala, com outras ferramentas à disposição. Mixagem é como gravar, cara. A criação não para. Aliás, até a masterização. Até quando você está masterizando, você ainda está criando.